Música Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim, foi tudo tão bonito Mas logo, infinito, parecido Com borboletas de um jardim Agora você volta E balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Uma boleta sempre voltando E o seu já disse sou eu E o seu já disse Música Tchau, tchau.